E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comente no vídeo e hoje vamos reagir às batalhas do Dudu Então bora lá assistir Mano, essa batalha é brava demais, gostou muito dessa batalha Brava demais Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, são os meninos da vila, esse é o desfecho Então me chame, desfavos, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta para os moleque Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou só Brabo demais, muita referência nessa Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei aí, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Bravo, bravo Você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Bravo demais, você agarra e mando muito também nessa batalha Não tem ideia boa, pule o suco, o pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil, uma você ganhou Dudu a maçã, fatality, meu, fatality Pra aprender, eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso aqui é o mal dos MC Que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão, você ficou frustrado C.H. rimou muito nessa, mano Fatality também Essa é a diferença da minha coroa pra você C.H. nunca se esqueça Quem errou e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Brabo demais, mano Muito brabo Dudu a maçã também Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda Fatality, mano Fatality, fatality Bravo, brabo Brabo demais, mano Maçou, maçou, maçou Não, não, você não tá entendendo O seu boneco é a tida vermelho Jamais será o boneco flamenco Brabo demais Brabo demais O meu nome é o boneco Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Ruiz Vít Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Cono de Minas e Rimas Maçando esse cara Que não traz a barra Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo aqui O hip hop Realmente é só Camilo Não é maluco No pedaço Mas foi menino Maluquinho Brabo, brabo Eu gosto muito dessa batalha É isso aí Tudo, mano Uma coisa Tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Você tá louco Dudu, né? Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Dudu amassou, mano Punchline pesado Brabo, brabo Brabo, brabo Brabo, demais Brabo Amassou, amassou Brabo demais Brabo demais, mano Amassou, mano Amassou, brabo, brabo Por aí eu tô em mares Ruana Ripe, homem 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 Sabe que eu sei Que você não vai ter falha Mas se frega Mas você não vai ter falha Que você tá fluindo Isso é santo ouro Agora é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante Do céu de mares É diferente E enquanto eu voltei Estava na zona do interior Sabe que eu tava navegando Luba da minha mente Ripe, homem Sabe que esse cara aqui Agora é muito paca Sabe que mano Esse cara é um cabaco Eu não queria dar as mãos E manda lá Vinte tipos de barco Aquela porta Não só o avanço Quando eu falo De caminada Quando eu preciso Aparar no tempo Quando eu coloco O objetivo Mas eu acho que sou nada Ei Não me mora com o nacional Esse não é mal É objetivo Eu não cumpriu Eu sou amigo Eu não tô É por isso Eu tô contigo Mas Brabo demais, mano Amassando, meu Vem Porque se eu não se preocupe Isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Amassou, amassou Fatality Agora é por isso Eu te mato Meu olho é no meu olho Em momento nenhum Hoje vou apoiar Eu te mato Brabo demais Vem 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 Aham, 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 aham Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Eu vatico é grandeiro Então, mas sabe que eu vou cusicar Neste meu atrapate que hoje ele precisa de polixar Ou você vai ficar de um chico pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas não é um forno Outro só no cartajato Massou, massou, massou Tira um e pau a meia quatro É igual a exigir, desistir, sabão Porque eu queria de vitória É pior que o computador Brabo demais Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu nunca tenho ferro Mas o que eu quero é, esse é o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Bravo, brabo, brabo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui Um poeta morto Sabe porque eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Da na zona de conforto Fatality, mano Fatality, fatality, fatality Brabo demais, mano Amassou, amassou Amassou, amassou Brabo demais Bila, 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 bila Você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então seja mais conveniente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu vou ter Me deu a maior som dessa batalha, mano Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro ser Fatal, mano, fatal, fatal Bravo, bravo Boa, boa Fatal, mano, fatal Dudu destruiu nesse round Bravo demais Boa, boa, boa Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi, seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce Bravo, 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 mano E os MC do celular Estou te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fujiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Bravo demais Então pode tocar o sino, mano Só que se acusam Se não tem mortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama Amassou, mano Amassou Esse raure, mano Fatalos 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 Brabo demais, mano Fatalite, fatalite Então, rapazes, aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comente rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui